Muito bem, continuando então, no capítulo 6, é um capítulo grande, nós vamos fazer dois vídeos. Na primeira parte, falamos dos dois sinais, a multiplicação dos pães, cinco pães, cevada e dois peixes, alimentando uma multidão de cinco mil, e depois Jesus andando sobre o mar, que é o quinto sinal miraculoso. Agora, do capítulo 6, verso 22, até o capítulo 6, verso 71, nós temos 49 versos, na verdade quase 50 versos, sobre o discurso do Pão da Vida, que é o quarto discurso do Evangelho de João. Bom, começa assim, no dia seguinte, no dia seguinte, essa é uma expressão que aparece três vezes no primeiro capítulo, verso 29, no dia seguinte, verso 35, no dia seguinte, e verso 43, no dia seguinte, no capítulo 1, que eu aponto que é quatro dias no capítulo 1, e depois, três dias depois, o primeiro sinal miraculoso. Aqui, Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes, e no dia seguinte, toda vez que acontece, no dia seguinte, aponta para alguma coisa. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos, de fato, Jesus não entrou, Jesus foi andando por cima do mar, naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças, novamente fala de ações de graças, vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos, e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. Nós podíamos usar o termo, a busca de Jesus. Foram em Cafarnaum, em busca de Jesus. Buscando a Jesus. Como é bom, quando nós vamos em busca de Jesus. Só que, nesse caso, eles foram em busca de Jesus pelas razões erradas. Jamais podemos ir em busca de Jesus por causa dos pães e peixes. Jamais podemos ir em busca de Jesus visando nossos interesses. Não é ter jeito que vai em busca de Jesus para uma casa nova, um carro novo, um emprego novo. É a forma errada de buscar a Jesus. E nós vamos ver nesse texto. E achando ele do outro lado do mar, disseram, Rabi, quando chegasse isso aqui? Eles estavam curiosos. Jesus ia indo, os discípulos entraram no barco, ele foi por cima do mar, alcançou os seus discípulos no barco e foram juntos para a terra. Jesus respondeu e disse-lhes, Jesus sabe tudo, entendia a razão que eles o buscavam. Note que Jesus tinha uma multidão que o seguia. Jesus vai, de uma certa forma, mandar essa multidão toda embora, e quase os doze discípulos também. Diz aqui, Jesus respondeu e disse, Na verdade, na verdade, vos digo. Toda vez que fala na verdade, na verdade, e ainda vos digo. Está enfatizando o que ele diz. Na verdade, na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, lembra que eles queriam fazê-lo rei, ele se retirou, agora eles estavam atrás dele. Jesus disse, na verdade, na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeces o pão e vos saciastes. Que coisa, errada buscar Jesus pelos motivos errados, não é? E aí Jesus diz, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ou seja, todos nós trabalhamos pelo nosso dia a dia, pagar nossas contas, e em vez de trabalhar para o reino dos céus, a comida que permanece para a vida eterna. Jesus já tinha mostrado no capítulo 4 que a comida dele era fazer a vontade do pai. Aqui quando Jesus fala de comida, não está falando de comida material, mas a comida eterna, o pão eterno, o pão vivo. Ou comida que permanece para a vida eterna. A qual o filho do homem vos dará, porque a esse o pai Deus o selou. Então o selo do pai está no filho, né? Ele é o único que é digno de abrir os selos. Lá no livro de Apocalipse havia um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Esse selo, o único digno de abrir era Jesus. Deus selou a Jesus, né? O pai o selou. Disseram, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Que pergunta, não é? Pergunta boa, e temos que entender a resposta. O que faremos para executar as obras de Deus? Muita gente acha que se fizer bastante atividade, está executando a obra de Deus. Mas olha a resposta de Jesus, serviu para eles, serve para você. O que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta. Vamos ver qual é a obra de Deus? Será que nós temos que fazer muita atividade? Tem gente que gosta de comer aos pobres e é bom, não é? Jesus também deu, multiplicou pães e peixes. Mas a obra de Deus é esta. Que creais. Que creais. Naquele que ele enviou. A maior obra de Deus que nós podemos fazer é crer em Jesus. Olha só, a obra de Deus é esta. Que creais naquele que ele enviou. Aliás, a obra de Deus começa em nós, crendo em Jesus. Porque quando nós cremos em Jesus, a obra de Deus começa a se realizar em nossa vida, nos tornando filhos de Deus, transformando a nossa vida e fazendo com que vivemos de acordo com a vontade e o propósito de Deus para nossas vidas. A obra de Deus é esta. Que creais naquele que ele enviou. Aí eles, presta atenção, aqui começa uma coisa quase que absurda, não é? Eles correram atrás de Jesus porque viram os sinais que ele fazia. Aí disseram, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e criamos em ti? Mas que pergunta é essa? Eles tinham visto o sinal? Eles tinham visto a transformação dos pães e peixes? O que eles estão pedindo outro sinal? Que sinal, pois, fazes para que creiamos em ti? Que um visto já é sinal. E vem com história de que sinal? Queriam mais? Ou eles queriam mais pães ou mais peixes? Ou é como era o dia seguinte, já queriam mais pão, não é? Como o maná que caía todos os dias. Que farei para que creiamos em ti? Que operas tu? Olha que tentação. Tem gente que tenta a Deus pedindo um sinal. Isso é uma tentada a Deus. Não terás o Senhor teu Deus. Que operas tu? Aí eles, claro, está evidente que eles querem mais pão. Como Jesus disse, Vós buscais, não por causa do reino de Deus, mas porque vistes, não pelo Senhor, mas porque comeste o pão e vos saciasteis. Olha como eles querem mais pães. Verso 31. Nossos pais comeram o maná no deserto. Está vendo como Jesus tinha dado o pão um dia e eles queriam o pão de novo. No dia seguinte. Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Ou seja, eles estão pedindo. Jesus, faz mais pão para a gente. A gente quer pão todo dia. Se ele não precisa trabalhar. Que sinal faz para que cremos? Nossos pais comeram o maná. Como está escrito. Deus nos comeram o pão do céu. Disse Jesus. Na verdade, na verdade vos digo. De novo a expressão. Na verdade, na verdade vos digo. Que Moisés. Não é? Não vos dê o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Quem é o pão do céu? Quem é esse maná maravilhoso? O pão do céu. Quem é o pão de Deus? Não é? Há umas expressões maravilhosas que Jesus usa com relação ao pão. E nós vamos ver aqui o pão dos céus. O pão de Deus. O pão da vida. Não é? São expressões maravilhosas que nós vamos encontrar. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e da vida ao mundo. Pão associado com vida. A palavra, o pão às vezes é associado também com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Mas toda palavra que procede da boca de Deus. O pão dos céus. O pão de Deus. O pão da vida. É Jesus. É a palavra de Deus também. Que Jesus é a palavra. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e da vida ao mundo. Disseram, pois, Senhor, dai-me sempre desse pão. É interessante quando Jesus falou da água da vida para a mulher. A mulher falou, Senhor, dai-me sempre dessa água. Para que eu não tenha mais sede e venha aqui beber. Agora, dai-me desse pão. Não é? Querem o pão da vida. Jesus disse-lhes. Eles querem o pão. Dá-me sempre desse pão. Jesus disse-lhes. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem sacia a nossa fome espiritual é Jesus. E quem crê em mim nunca terá sede. Quem sacia a nossa sede espiritual é Jesus. Existe uma fome espiritual no homem e existe uma sede espiritual no homem. E quem sacia essa fome e essa sede é Jesus. Jesus que pode saciar a fome e a sede do homem. Não é? É ele que nos dá a vida eterna. É ele que é a água da vida. É ele que é o pão da vida. As palavras que ele fala são palavras de vida. Quando nós cremos nele correrão do nosso ventre rios da vida. Ele em João 8.12 é a luz da vida. E ele é o amor à vida. Amém? Então nós temos tudo isso relacionado com a vida. A água da vida. O pão da vida. As palavras da vida. Os rios da vida. A luz da vida. Amor da vida. Vida eterna. É isso que Cristo nos oferece. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Que segurança nós podemos ter em Jesus. Que quando nós vamos a ele, quando nós nos humilhamos, quando nós nos entregamos a ele, ele nunca nos lança fora. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Aqui, Jesus sempre está falando de vontade. Que a comida dele é fazer a vontade do Pai. Agora, desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus é o enviado do Pai para fazer a sua vontade. A sua comida é fazer a vontade do Pai. E vamos ver qual é a vontade do Pai. Não é? Nós já vimos a obra de Deus aqui, criais nele. Agora vamos ver a vontade do Pai. E a vontade do Pai que me enviou é essa. Que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca. Ele é o Salvador. Ele veio para nos salvar. Ele não quer que ninguém se perca. Mas que eu o ressuscite no último dia. Aqui, introduz-se o assunto da ressurreição. Da qual eu já tinha falado no capítulo 5. Vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho do Homem. Uns sairão para a ressurreição da vida. Outra para a ressurreição da condenação. E aqui nós vamos dar início a outra, a doutrina da ressurreição. E nós vamos ver que a doutrina da ressurreição está associada com o comer do pão da vida. Com o tomar do sangue do Filho do Homem. Nós vamos ver isso, né? Nesse discurso. Que eu ressuscite. Murmuravam, pois, dele os judeus. Ah, sempre tem murmuradores. Naquele tempo tinha muitos. Graças a Deus, hoje não tem muitos mais. Mas murmuravam, pois, dele os judeus. Porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Ele, de fato, era o pão de Deus, o pão da vida, o pão que desceu do céu. O pão vivo, o pão dos céus, o pão de Deus, é Jesus. Eu sou o pão que desceu do céu. E eles diziam, não é esse Jesus, o filho de José. Agora eles já associam Jesus ao filho de José. Cujo pai e mãe nós conhecemos. Eles conheceram José e cujo pai e mãe nós conhecemos. Dá até entender que talvez José ainda estivesse vivo nos primeiros anos do ministério de Jesus. Apesar de ele não aparecer. Como, pois, diz ele, desci do céu. Hum, estavam murmurando, confusos. Nós conhecemos Jesus. Conhecemos o pai, a mãe dele. Como é que ele diz que desceu dos céus? Respondeu, pois, Jesus e disse, não murmureis entre vós. Que isso sirva para nós. Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou. Ele está falando do pai celeste, não do pai José. Que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Note que ninguém pode ir a Jesus se não for aprender do pai. O pai nos leva a Jesus. Jesus nos leva ao pai de volta. Não que alguém visse ao pai. A não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto o pai. O único que viu o pai é Jesus. Deus é espírito. Nunca ninguém jamais o viu. Então, o único que vê o pai é Jesus. Na verdade, na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Note que a vida eterna está associada a crer em Jesus. Está associada a ter relacionamento com esse pão da vida. A comer esse pão para que possa ser ressuscitado. E aqui vai dar o ensino maravilhoso desse pão. De novo, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Ele é o pão dos céus. Ele é o pão de Deus. Ele é o pão da vida. Ele é o pão que desceu dos céus. Nós podemos ver a coisa maravilhosa que é esse pão de Deus. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. De fato, todos daquela geração que comeram do maná morreram. Só teve dois homens que sobreviveu, Josué e Caleb. Josué que introduziu e Caleb foram os únicos dois homens. Nem Moisés, nem Arão entrou na terra prometida. Esse é o pão que desceu do céu, para que dele comer não morra. Vamos comer desse pão? Alguém diz, como é que nós comemos desse pão? Na ceia. Quando ceiamos, o pão que ceiamos representa o pão da vida, o pão do céu. Por isso que ninguém deveria perder o culto de ceia. Aqui eu vou mostrar para você a importância de comer desse pão. De ter comunhão com esse pão vivo. Diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. A promessa da vida eterna está em comer do pão. Quando é que nós comemos do pão? Na ceia, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Satanás faz de tudo para que as pessoas não participem da ceia. Até mente para elas, você não é digno. Você não deve comer da ceia, não é? Por quê? Porque esse é o pão que dá vida. Esse é o pão que vai nos ressuscitar no último dia. Disputava, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode nos dar esse a sua carne a comer? Isso é uma coisa absurda, comer a carne desse homem. Como é que nós, isso é ser antropófago, né? Comer o ser humano. Não entenderam nada. Assim como a mulher também não entendeu da água, pensou que a água era passar a ser a sede. Assim como Nicodemus não entendeu nascer de novo. Porque as palavras que Jesus fala é espírito e vida. Se entende, se discerne espiritualmente, não carnalmente, não fisicamente. Eles entenderam carnalmente, fisicamente. Jesus, pois, disse, na verdade, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do filho do homem e não beber do seu sangue, não tereis vida em vaso meu. Aí piorou. Aí eles pensaram, uau, como é que esse homem vai dar a carne dele? Como é que ele vai dar o sangue? Sangue para nós é impuro de beber. Mas Jesus está falando em espírito e em vida. Quer ver? Eu vou pular só um pouco e depois eu volto. Verso 63. O espírito é o que vivifica, a carne para nada mais aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Jesus está falando em termos espirituais. Mas eles entendem o sentido carnal. Na mente natural não compreende as coisas de Deus porque elas se discerne espiritualmente. Jesus, pois, disse, na verdade, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do filho do homem e não beber do seu sangue e não tereis vida em vós mesmos. E olha, preste atenção agora, as promessas maravilhosas. Quando nós participamos da ceia, comemos do pão da vida, bebemos do cálice, que simboliza o sangue de Cristo, o pão, o corpo. Quem come a minha carne, isto é o meu corpo, e bebe o meu sangue, o sangue da nova aliança, tem a vida eterna. Note que a vida eterna está associada a crer em Jesus, a vida eterna está associada a comer do pão da vida, que é o que nós comemos na ceia, e beber do cálice da vida. E olha só, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. A promessa da ressurreição está associada a nós comermos do pão e bebermos do cálice. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. Interessante, a comida é fazer a vontade de Deus. Comer do pão de Deus verdadeiramente é comida também. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. O sangue de Jesus. A comida verdadeira é o pão da vida que nós comemos na ceia. A bebida verdadeira, que representa o sangue de Jesus, é o cálice que nós tomamos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Que coisa maravilhosa, não é? Jesus permanece em nós e nós nele. Todas as vezes que nós comemos esse pão, todas as vezes que nós bebemos cálice. E assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Nós temos que nos alimentar de Jesus. Nós temos que participar do pão e do cálice. Note que João é o único que explica o sentido da multiplicação dos pães e peixes. Está associado também com comermos do pão, com comungarmos com Cristo. Comendo do pão da vida e bebendo do cálice que representa o seu sangue. Nós temos a vida eterna. Ele nos ressuscitará. Nós permanecemos nele e ele permanece em nós. Verso 58. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vós pais comeram o maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Amém? Por isso que é importante você ir à igreja, você participar da ceia, você examinar, comer desse pão e beber do cálice. E ele disse as coisas na sinagoga. Note que tudo isso que Jesus disse foi lá dentro da sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Que sinagoga abençoada, sinagoga de Cafarnaum, que ouviu essas palavras maravilhosas do mestre. Eu estive em Cafarnaum. Hoje a sinagoga é ruínas. Por que não creu? As palavras mais lindas, as palavras de vida eterna, as palavras que vivificam foram pronunciadas naquela sinagoga. Pelo grande mestre, pelo grande rabi de todos, Jesus. Que nos ensina acerca do seu amor, da sua graça, do pão vivo que desceu do céu. Presta atenção. Muito, pois, os seus discípulos. Jesus não tinha só doze. Tinha muitos. Ouvindo isso, disseram. Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Tem gente que gosta de ouvir só o que ele quer. Tem gente que não pode ouvir palavras mais duras. Que ele se desvia, que ele se afasta. Não é? Essas pessoas não servem, não estão aptas para o reino dos céus. As pessoas aptas, como eu vi um pregador dizer. Quando o pregador prega duro, ele ainda fala, Jesus, aperta mais um pouquinho. Não é? É só as pessoas aptas. Mas tem gente que se ofende por qualquer coisa. O povo se ofendeu. Se ofenderam com Jesus. Jesus nunca procurou agradar os homens. Procurava agradar a Deus. Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos... Note que antes eram os judeus que murmuravam. Agora os seus discípulos murmuravam. O respeito disse, disse isso, isso vos escandaliza? O que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Busque as palavras de Deus, porque elas são Espírito e vida. Mas alguns de vós não creem. E esse é o problema. A incredulidade. Porque bem sabia que Jesus desde o princípio que eram os que não criam. E o que era, o que havia de o entregar. Muito bem. Jesus já sabia quem cria nele e quem não cria. E aqui vai mostrar também o traidor. Aquele que o havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim. Se por meu pai não lhe for concedido. Agora olha só. João 6, 66. João 6, 66. O número da besta é 6, 6, 6. E é interessante o que diz João 6, 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Interessante, né? O número da besta é 6, 6, 6. João 6, 66. Que é 6, 6, 6. Diz que desde então, muitos dos seus discípulos se tornaram para trás e já não andavam com ele. A multidão o deixou. Muitos dos seus discípulos voltaram para trás. O abandonaram. E já não andavam com ele. Diz que sobrou só os doze. Mas Jesus tinha uma multidão. A multidão foi toda embora. Porque Jesus nunca se preocupou em agradar a multidão. Tem gente que gosta de ver a igreja cheia, cheia, cheia. E às vezes está cheia de palha. Está cheia de gente que não crê. Está cheia de gente que foi convencida e não convertida. Então, disse Jesus, só os doze. Sobrou só os doze. A multidão foi toda embora. Disse Jesus aos doze. Quereis vós também retirar-vos? Respondeu, pois, Simão. Aqui, Simão era aquele discípulo que falava quando era para falar e falava quando era para estar calado. Mas aqui, Simão vai acertar. Respondeu, pois, Simão Pedro. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Meu querido, mesmo que todos deixem a Jesus, mesmo que todos abandonem a Jesus, que todos voltem para trás, que eu e você possa permanecer com aquele que tem as palavras da vida eterna, Jesus. Senhor, para quem iremos? Nós. Tu tens as palavras da vida eterna. Presta atenção, quem tem a palavra da vida eterna é Jesus. Buda não tem as palavras da vida eterna. Buda chegou no final da sua vida e disse, eu passei a minha vida toda em busca da verdade. Confúcio também não tem as palavras da vida eterna. Um dia, os discípulos, Confúcio, perguntaram a ele, mestre, como é que é a vida além da morte? Ele disse, eu ainda não descobri dessa vida. Vocês querem saber da outra? Malmé disse, eu não sei o caminho. Então, Malmé não sabe o caminho. Buda passou a vida toda em busca da verdade. Confúcio. Não sabia nada da vida. Jesus terminou sua vida e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao pai senão por mim. Aqui, Jesus é que tem as palavras de vida eterna. Malmé não tem, Buda não as tem, nem Confúcio, Jesus as tem as palavras da vida eterna. E Pedro disse, nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que confissão maravilhosa. Por isso que Pedro recebeu aquela homenagem de Jesus, não é? Tu és Pedro, sobre essa pedra, a pedra não era Pedro, mas a pedra era Cristo. Tu és Pedro, segunda pessoa, mas sobre essa pedra, terceira pessoa, edificarei a minha igreja, não é? Mas qual confissão maravilhosa? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Presta atenção, o povo cria que Jesus era profeta. Mas precisava crer que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a grande confissão. Quando nós cremos que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, nada nos separa dele. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus, não vos escolhi a vós, os doze. Quem chamou os doze foi Jesus. E um de vós é um diabo. Claro que ele se referia a Judas, aquele que o havia de trair. Como alguns versos antes dizem, que Jesus sabia os que criam nele, sabia quem o havia de entregar. Judas aqui é o primeiro a se revelar. É um diabo, né? É um diabo. Todo traidor, todo aquele que nega a Jesus é um diabo mesmo. E um de vós é um diabo. E isto disse ele de Judas Iscariotes. Filho de Simão. Porque esse havia de o entregar, sendo um dos doze. Ah, por isso que diz que na noite em que Jesus foi traído. E eu gosto que João colocou junto com o discurso do pão da vida. Que na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e tem dado graças. Partiu o pão, disse tomar e comei isto ao meu corpo. Mas naquela noite que ele foi traído pelo traidor Judas Iscariotes. Que traidor terrível, né? Que traiu a Jesus, que se deixou vender o mestre por trinta moedas de prata, preço de um escravo. Mas Jesus sabia. Jesus já havia dito quem era o traidor. Ficaram só os doze. Depois Jesus dá esse sermão maravilhoso. Porque ceia, participar do pão da vida, beber do sangue eterno, da aliança, da nova aliança. É para os que crê. Não é para qualquer um, não. É para os que crê. Aqueles que não acreditam, não sabem. Não é? É bom nem participar. Mas para os que creem, devem participar. Mas um era o traidor. Judas. O traidor. E Jesus. Não é? Judas Iscariotes, quem o traiu. Por isso que na noite que Jesus foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partido disse, tomar e comei. Isto é o meu corpo, que é por vós. Semelhantemente, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele em todos. Amém? Que nós possamos sempre comer desse pão da vida, beber desse cálice, que representa o pão vivo. Que quem come tem a vida eterna. Que ele vai ressuscitar no último dia. Que quem come permanece nele e ele em nós. E que quem come viverá para sempre. Que Deus vos abençoe. Com isso nós terminamos o evangelho do capítulo 6 de João. Com esse discurso do pão da vida. Um discurso maravilhoso. Assista a primeira parte, onde tem os dois sinais. A multiplicação dos pães e peixes que deu e desencadeou esse discurso de Jesus. Então nós temos a parte A, João 6A, que é do verso 1 ao 22. E do verso 22 ao 71, essa parte. Que Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus esteja contigo. Quem esteve mais uma vez convosco. Pastor Eugênio Piacentini. Deus te abençoe. Deus te abençoe.